Continua a tensão entre a Rússia e a Turquia. Depois de recuperar as caixas negras do caça russo abatido pela Turquia em outubro na fronteira com a Síria, o Kremlin avisa que só serão abertas com a ajuda de peritos internacionais para se perceber o que de facto aconteceu. O presidente russo, Vladimir Putin, adianta que, seja qual for o resultado, a relação entre os dois países não vai mudar. É claro que precisamos de saber onde estava o caça quando foi abatido, mas isso não vai mudar a nossa atitude sobre o que foi feito pelas autoridades turcas. Tratámos a Turquia não só como um amigo, mas como um aliado na luta contra o terror. Ninguém estava à espera por esta punhalada traiçoeira. O primeiro-ministro turco já disse que a Turquia está disponível para trabalhar em conjunto com a Rússia, de modo a evitar que incidentes como este ocorram. No entanto, Ahmet Dovetoglu acusou a Rússia de estar a proceder a uma limpeza étnica no norte da Síria ao tentar expulsar os turcomanos locais e as populações muçulmanas sunitas com o objetivo de proteger os seus interesses militares na região. A crispação diplomática entre os dois países continua a agravar-se.